Salto o bicho! Alô, comunidade! Canta! 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 Vitória média! No swing, no swing, no swing! Vamos lá! Sob os olhos do teatro A vida não tem distinção de cor A luz do saber, da arte, cultura ou religião Eu sou aquele irmão que você olhou Seu coração ignorou Vidas negras importam, é preciso amor Vidas negras importam, ouça o meu clamor A hora do pastor chegou Vidas mãos negras recriando a criação A força deslumbra, o talento que encanta É fascinação Vidas mãos negras recriando a criação A força deslumbra, a força deslumbra, o talento que encanta É fascinação Amor e caridade, congenialidade Poesia que o mundo seduz As rosas não falam, muito amor semeia A rainha que ela é A rainha que ela é, Deus ama incendia A rainha que ela é, Deus ama incendia Na terra, nos palcos da vida Em luta pela igualdade A força de uma nação Triblando a diversidade Lembrando palmares Eu vou Que longo vivo A resistência O que importa é despertar a consciência Espalhar amor A raça da conta alma Da pele que te arrepia Trazendo empatia Sou o verso do samba E pra tudo feito Vitória, a guerra já é Orgulho e respeito A raça da conta alma Da pele que te arrepia Trazendo empatia Sou o verso do samba E pra tudo feito Vitória, a guerra já é Orgulho e respeito Sob os olhos Sob os olhos Deve a dor A vida não tem distinção de cor A luz do saber Na arte, cultura ou religião Eu sou Aquele irmão que você olhou Seu coração ignorou Vidas negras importam Vidas negras importam É preciso amor Vidas negras importam Ouça o meu clamor A luz do samba A hora do pasta chegou Vidas negras importam Vidas negras importam Criando a criação A força deslumbra O talento que encanta É fascinação É fascinação A musicalidade Com genialidade Poesia que o mundo seduz As rosas não falam Muito amor semeia Rainha que ele é Deus sabe incendeia Na terra, nos copos da vida Em luta pela igualdade A força de uma nação Lembrando a diversidade Lembrando palmares Eu vou Que louco Que louco Vivo A resistência O que importa é desprezar a consciência Espalhada Espalhada Amor Raça da cor da alma Da pele que te arrepia Trazendo empatia Sou o verso do samba E bato no peito Vitória reja é Orgulho e respeito Raça da cor da alma Da pele que te arrepia Trazendo empatia Sou o verso do samba E bato no peito Vitória reja é Orgulho e respeito Vitória reja é Orgulho e respeito Sou do bicho